E aí galera, tudo bem? Aqui é o Lucas Almeida dublando coisas, gravando essa chamadinha rápida porque hoje, mais tarde, hoje mesmo, a partir das 14h30, eu estarei participando de uma live stream diretamente dos estúdios da DuBrasil, central de dublagem, estúdio gigante que já cuidou de coisas como Cavaleiros do Zodíaco, é, foi dublado lá essas paradas, cara, séries como Game of Thrones, VIP, Silicon Valley, e eu dublei essa última aí, inclusive, enfim, estarei lá a partir das 14h30 pra falar um pouco sobre o CDZ Ômega e depois a gente começar a comparar aí um pouquinho os heróis japoneses com os heróis americanos, seus heróis favoritos de mangás, animes, então cola lá pra gente discutir tudo isso, beleza? Vai ser uma live bem bacana de novo a partir das 14h30 lá nos canais da DuBrasil, do YouTube e do Facebook, beleza? Os links estão na descrição, é só você se inscrever e acompanhar por lá mesmo, beleza? Posso contar com a sua presença? Vejo você lá então, hein? Ah, aproveita também e já começa a seguir o Dublando Coisas no Instagram, porque a gente agora também tá com um Instagram, galera! Pra seguir lá é muito fácil, é só escrever arroba Dublando Coisas, tudo junto, sem maiúsculo, sem nada, é só Dublando Coisas, não tem segredo, passa lá pra acompanhar o Dublando Coisas no Instagram agora que vai tá muito legal, beleza? Vejo vocês hoje na live então, a partir das 14h30 lá nos canais da DuBrasil, beleza? Links na descrição, aqui foi o Lucas Almeida e esse é o Dublando Coisas!